Fala meus peixes! Tudo bem com vocês! Primeiro dia do ano e a gente tá como? Começamos o ano já na preguiça, galera. Todo mundo de preguiça hoje. Ontem a gente foi pra casa, dormiu. Hoje já acordou, veio pra casa da Vena de novo. Almoçamos churrascão. Conta aí pra mim nos comentários o que vocês fizeram ontem. Quer dizer, ontem não, né? No ano novo. Porque quando vocês verem isso, já vai ter... Ah, enfim, vocês entenderam. O que vocês fizeram no ano novo? Conta aí que eu quero saber. Alguém passou na praia de Copacabana? Como é que foi? Se você passou na praia de Copacabana, fala aí. Ah, eu só sei que... A preguiça que hoje, velho... Todo mundo cansado... Da curtição, da zoeira de ontem. Mas foi bacana. Foi muito legal. Aí hoje tá começando o ano... De preguiça. Ai, ai, meu Deus do céu. Eita! Olha a Paola ali. A Paola tá deitada no pula-pula, né? Moda, vamos ver aí. Não sei nem se deu pra filmar. Porque eu tô aqui contra o sol, aí não dá pra ver direito. Sei que o primeiro do ano... Primeiro dia do ano tá sendo o primeiro dia do ano da preguiça. Vai ser esse o título do vídeo. Primeiro dia do ano da preguiça. Tá todo mundo capotado ali, ó. Paola num canto. Vênus no outro. Minha mãe no outro. Manoela no outro. Eu aqui na piscina. Tomando um solzinho pra ver se eu começo o ano... Com uma corzinha, né? Muito bom. Pando um sol grande. Pando um solтоiro com Um é um 2017. Porque eu preciso de você todo dia em sua vida Eu preciso de você todo dia em sua vida Eu preciso de você todo dia em sua vida Fala aí pra galera aí. Vocês sabem aquele bagulho que a gente deita no chão, aí a gente fica levantando, as costas ficam fazendo como é que é, Guilherme, o que faz? Bumbum! Mamãe. Eu fiquei fazendo isso, agora o Miguel cismou toda hora, ele quer que eu faça isso, mano. Vem mamãe, bumbum. Vem mamãe, bumbum. Não. Cismou com essa parada, mamãe. Toda hora ele fica me pedindo agora, ele vem, titi, titi, bumbum, bumbum. Só que não é bumbum, é tipo pum, fazer peido. Né, Guilherme? Olha lá, ele querendo que eu faça, me empurrando. Olha, olha, olha. O que é que você quer? O que é que você quer? Meu bumbum. O que é que você quer? Meu bumbum. Seu bumbum? Seu bumbum? Tem bumbum. Tá bom, vou fazer bumbum. Olha, Natália, fala. Vou fazer, ó. Olha, vou fazer, ó. Ai, tá quente pra cacete. Ó. A cara dele, viu a cara dele. Oi, filho. É bumbum que você tá fazendo. Viu? 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 Era isso que você queria? Era isso? Chega agora. Olha, ele quer fazer, amor. Meu Deus, ele quer fazer também. Tá quente, gal. Ele deitado no chão querendo fazer, moleque. Olha isso. Cadê? Cadê? Tá aqui. Tá quente, cara, o chão. Ele tá todo arrepiado. Tá muito quente esse chão, gal. Pode ter caixa de vida aí. Aaaaai. Ficamos o dia inteiro na preguiça. Eu não filmei o dia inteiro porque o meu celular tava conectado na caixa de som, galera. Aí eu não filmei. Ficou o dia inteiro aqui trocando ideia de preguiça. Agora a gente vai pra casa que tá começando a chover. Se liga no tempo. Tá começando a chover, então é hora de ir embora. Também já vai anoitecer, daí capô. Esse foi o nosso dia de hoje. Ficou muita preguiça. Primeiro dia do ano da preguiça. Vecina, churrascos. Paola ficou dormindo quase a tarde toda dentro do Pula Pula. Levantou agora, né, amor? Eu não dormi não. Só de preguiça. Uma hora você largou o celular ali, você ficou... Dormindinha. Agora vamos pra casa, gente. E esse tá sendo o nosso dia. Esse foi o nosso dia, na verdade. Papai, fazer pão-pão. Pão-pão. Fala pra seu pai fazer pão-pão. Não me dá, mas você encontra o melhor. Pão-pão. 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 Olha isso, olha a cena. O pai e o filho estão tentando fazer o peido. Pão-pão, pão-pão. 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 Dá um menino, papai. Se você tiver uma música animadinha, já começa a dançar. É, começa a dançar. Eu tô usando agora esse aplicativo aqui, ó. Live Me. É um aplicativo só de lives e vídeos. Estilo musical. Ó, eu já fiz alguns, ó. Tá maneiros, ó. Maneiro, né? Também, ó Maneiro, aí fiz esse do Follow Me Daí é um aplicativo só de live Já tem uma galera me seguindo, ó Tô seguindo todo mundo de volta que me seguia Ó, já tive mais seguida hoje, ó Segui de volta, segui de volta Tô seguindo todo mundo, cara, que tá me seguindo, ó Todo mundo isso aqui que eu tô seguindo Então eu tô fazendo live quase todo dia esse mês, cara, ó Olha quantas lives eu já fiz Isso aqui são as minhas lives que eu já fiz Que tão lá salvas, entendeu? Então baixa o aplicativo Live Me Ele é de graça, aí, ó Segue lá Luano Vite, esse aqui é o meu perfil, ó Essa aqui é a minha fotinha Luano Vite Todo mundo que me seguiu desse vídeo Deixe uma mensagem lá falando Vim pelo vídeo que eu vou te seguir de volta, beleza? Eu tô fazendo live direto, mano Eu tô adorando esse aplicativo É bem melhor live nele do que no Instagram Porque ele tem várias coisinhas Dá pra fazer da coração, da estrela Tem várias opções legais, certo? Então baixa aí o Live Me E me segue lá, por favor, cara Pra gente interagir É tão legal ficar conversando com vocês ao vivo E dá pra abrir vídeo chamada também, sabe? Você pode me ligar Aí aparece a sua telinha na minha tela E a gente conversa, troca ideia, certo? Baixa lá, gente Por favor, baixa o Live Me Pra gente trocar ideia Um beijo E até o próximo vídeo, ó Vai lá no canal Luano Vite TV Que tá tendo vídeo todo dia lá Como eu falei Eu tô focando no canal Luano Vite TV Mas esses tempos aí Que eu quero ver se eu consigo crescer lá Aquele canal E assiste os vídeos E amanhã já vai ter vídeo novo lá também Valeu? Beijo e até o próximo Ai, que fofo, gente Se ele e a Luísa Souza Se for para sair combinando Nós nem sair de casa Maneiro, né? O que vocês acham De casal que usa blusa assim junto, hein? O que vocês acham? Eu acho fofo Mano, eu tô parecendo uma menina